Agora, eu mudo de vez em quando a minha vida e a vida da minha casa fazendo faxina. Agora, vai dar trabalho fazer faxina, não dá não. Será que Jomar faz faxina? Tu faz faxina em casa, Jomar? Às vezes ele faz também. Quem é que faz? Todo mundo tem que fazer. Agora, que nem você, tu faz, Tiago? Faz? Mas será que Tiago faz faxina? Agora, tem uma moça aí, quem será ela? Famosa, que revela tu fazer faxina aí durante as férias. Mas faxina pesada, menina, quem será essa menina que gosta? É quem? Quem será, hein, Marrom, que gosta de fazer faxina pesada? Diga aí, não. Já revela quem é. Olha ela, Grazi Massa Fera, menina. Ela revelou aí que gosta de fazer faxina anualmente, mas calma, gente. Calma, ela disse que faz durante as férias, mas é aquela faxinona pesada. Porque no dia a dia mesmo, a gente não tem tempo pra tá fazendo faxina, pra tirar as coisas tudo do guarda-roupa, desmatelar tudo pra depois organizar, né? Mãe é quem adora fazer uma faxina, né? Mas aí, ó, ela falou aí nas suas redes sociais que faz duas limpas nas vestimentas dela e da filha. E isso com uma forma de terapia, você acredita? E ela tem uma outra função, além de fazer essa terapia. Ela ajuda as pessoas fazendo doações de roupas, aquilo que não usa mais. É uma ideia bacana. Olha só o que a Grazi falou também sobre isso. Veja aí comigo, bora. Olha, sigo aqui na faxina. Eu gosto de fazer isso umas duas vezes no ano. Tô mostrando que às vezes as pessoas perguntam, o que você gosta de fazer quando você tá de férias, tá em casa? Eu acho que isso aqui é a terapia. Renova energia, se limpa os armários, faz faxina, limpa tudo, guarda-roupa. Essa aqui é a minha parte. Que eu tô por enquanto, daqui a pouco eu vou descer também. Dá um dó, tira brinquedo, carrinho e não brinca mais. Né, Ayla? A Sussu não brinca mais. Muito bem fazer... Olha, não tem pessoa que mais faz faxina na vida do que manhinha lá em Campina Grande. Ela adora uma faxina. E eu já tenho um pouquinho mais disposição, porque minha fielidade vai... Oh, meu Deus. Vamos mudar de conversa?